Cultura, turismo e esporte em um só espaço. A Casa Brasil, inaugurada nesta quinta-feira, vai mostrar ao mundo a diversidade do país sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A ideia é que brasileiros e estrangeiros vejam o Brasil de um jeito diferente. Esta Casa Brasil, aqui no Porto, onde o Brasil nasceu como ente institucionalmente formado a partir da chegada de Dom João VI, vai também, a partir deste evento, dar um novo redirecionamento ao Rio de Janeiro, com potência turística do Brasil, e ao Brasil no cenário internacional. A Casa Brasil está instalada no centro do Rio de Janeiro, no Pier Mauá. A região foi totalmente revitalizada e o projeto incluiu a construção do Museu do Amanhã. A ideia é que os visitantes aproveitem o passeio para conhecer a Casa Brasil. É um equipamento importantíssimo e que está instalado dentro de um dos legados dos Jogos Olímpicos, que é a região da Praça Mauá, a região do Pier Mauá, absolutamente revitalizada sob o argumento dos Jogos Olímpicos. E a Casa Brasil ainda vai ser um espaço para promoção de investimentos no país. A ideia é que as atividades impulsionem os negócios por aqui. Essa Casa Brasil é um espaço para promoção do Brasil e a ideia é fortalecer a imagem e aproveitar essa oportunidade de visibilidade extraordinária. Todos os grandes pontos de mídia globais do mundo estão focados no Brasil nesse momento. Diariamente, todos eles vão passar imagens do nosso país e nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade para mostrar muitas coisas. Obrigado. 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 Obrigado.